Tô solteiro na balada e não tô nem aí pra nada O meu negócio é parra, o meu negócio é parra Essa vida de solteiro só com mulher e cachaça Eu não troco por nada, eu não troco por nada Puxa menino, isso aqui é doido de estômago Respeito que o raquete tá chegando, macho é Essa aqui é nossa, hein Lá chegou o fim de semana, vou partir, vou pra balada Pego meu celular, vou ligar pra mulherada Chegando na balada, já começa a condição A danada da lourinha desce com o litro na mão Morena vai descendo com o litro de xanon Papai tá estourado e o negócio aqui tá bom Comprei um jetiski, um amarok e um apajero A moda agora é vidinha de solteiro Eu tô solteiro na balada e não tô nem aí pra nada O meu negócio é parra, o meu negócio é parra E essa vida de solteiro só com mulher e cachaça Eu não troco por nada, eu não troco por nada Tô solteiro na balada e não tô nem aí pra nada O meu negócio é parra, o meu negócio é parra E essa vida de solteiro só com mulher e cachaça Eu não troco por nada, eu não troco por nada Quando chegou o fim de semana, vou partir, vou pra balada Pego meu celular, vou ligar pra mulherada Chegando na balada, já começa a condição A danada da lourinha desce com o litro na mão Morena vai descendo com o litro de xanon Papai tá estourado e o negócio aqui tá bom Comprei um jetisque, um amarok e um apajero A moda agora é vidinha de solteiro Eu tô solteiro na balada e não tô nem aí pra nada O meu negócio é parra, o meu negócio é parra E essa vida de solteiro só com mulher e cachaça Eu não troco por nada, eu não troco por nada Eu tô solteiro na balada e não tô nem aí pra nada O meu negócio é parra, o meu negócio é parra E essa vida de solteiro só com mulher e cachaça Eu não troco por nada, eu não troco por nada É ao vivo, cê é esse estúdio gravando tudo Estoura nós aí, papai History for men, moda masculina Meu parceiro Filipe Andrade Alô, reina, raqueiro, tamo junto em baladinho, macho velho Hoje é sexta-feira, a mais estranha da minha vida Já passo das oito e eu nem toque na bebida Mudei de celular, pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar O meu coração perdura em uma flaquinha Que dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada, vira amor da minha vida Quem diria Eu disse Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada, vira amor da minha vida Quem diria Hoje é sexta-feira, a mais estranha da minha vida Já passo das oito e eu nem toque na bebida Mudei de celular, pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar O meu coração perdura em uma flaquinha Que dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada, vira amor da minha vida Quem diria Eu disse Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada, vira amor da minha vida Quem diria Música Isso aqui é dono estourado, macho véi Respeita que o raquete tá chegando, menino Não confunda, não E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta A saudade vem bater Dizendo que a saída vai se esquecer Mirou no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acerto meu peito Não sei o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer só me faz lembrar Mirou no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acerto meu peito Não sei o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer só me faz lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta A saudade vem bater Dizendo que a saída vai se esquecer E o telefone quando toca E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta A saudade vem bater Dizendo que a saída vai se esquecer Alô meu coração e o Marquinhos do Oxboy Liliane Silva, William Silva e a Esmana Alô Carrião e estamos juntos e coladinhos Virou no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acerto meu peito Não sei o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer só me faz lembrar Virou no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acerto meu peito Não sei o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer só me faz lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta A saudade vem bater Dizendo que a saída vai se esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta A saudade vem bater Dizendo que a saída vai se esquecer Dizendo que a saída vai se esquecer Dizendo que a saída vai se esquecer Então volta pra mim e vamos nos beijar Deixa o seu gulubub e vamos nos casar Um amor igual o nosso não vai encontrar E pense duas vezes Isso aqui é dolo de estourado, macho velho Eu já não sei o que é que eu faço, só penso em você Paixão sufoca todo dia, tento te esquecer A nossa segunda saudade só me leva a ti Lembro de todos os momentos que ficou pra trás Era tão lindo, pena que o que vai não volta mais Então volta pra mim e vamos nos beijar Deixa o seu gulubub e vamos nos casar Um amor igual o nosso não vai encontrar E pense duas vezes Então volta pra mim e vamos nos beijar Deixa o seu gulubub e vamos nos casar Um amor igual o nosso não vai encontrar E pense duas vezes Eu já não sei o que é que eu faço, só penso em você Paixão sufoca todo dia, tento te esquecer A nossa segunda saudade só me leva a ti Lembro de todos os momentos que ficou pra trás Era tão lindo, pena que o que vai não volta mais Então volta pra mim e vamos nos beijar Deixa o seu gulubub e vamos nos casar Um amor igual o nosso não vai encontrar E pense duas vezes Então volta pra mim e vamos nos beijar Deixa o seu gulubub e vamos nos casar Um amor igual o nosso não vai encontrar E pense duas vezes Música 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 Tchau, tchau.